Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Sorriso no rosto, depois da derrota contra a LDU, que a gente ficou um pouquinho mais pra baixo, mas o mercado da bola anima a todos e o Atlético consegue anunciar o seu segundo reforço. Na real, quem anunciou foi o Spartak Moscou, clube dono dos direitos do jogador, mas Pedro Rocha, por um longevo empréstimo, será jogador do Atlético, um nome que chega naturalmente pra somar ao time, o Atlético que perde o Vitinho também, que vai pro futebol europeu, acerta com o Bordeaux da França, corre atrás e consegue o substituto. Dentro de um cenário, e olhando as últimas movimentações do Atlético, quanto a reforços e nomes menos pesados, os nomes inferiores, tecnicamente, acho que a gente pode falar que é o primeiro reforço de peso, até porque a chegada do Nico Hernandes é uma chegada que a gente olha com um pouquinho de desconfiança, vamos ver até quando e até onde o Nico Hernandes pode ajudar o Atlético, mas o Pedro não, o Pedro é jogador pra chegar, o Pedro é jogador pra jogar, poucas observações em relação ao contexto, como ele se encaixa, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Sempre lembrando aqui e agradecendo demais nossos patrocinadores, Evolução Pisos, obviamente, loja de pisos, a melhor do Paraná, lá de Ponta Grossa, mas atende aqui na região. Também temos Hora do Consórcio, tá querendo investir um dinheiro, cara? Tá querendo investir onde o Rosseto investe? Onde o Dodô do Shakhtar investe? Hora do Consórcio, link do WhatsApp Web tá aqui, Luiz Gasparin e Jefferson Santana pra possibilitar a vocês acharem uma possibilidade de investimento cada vez melhor, as melhores taxas do mercado, beleza? Wagner Luiz Guimarães, nosso consultor imobiliário, tá buscando uma mudança na sua vida, tá buscando uma ajuda em algum cenário que é complicado mesmo esse cenário imobiliário? Fala com o Wagner, o contato tá aqui embaixo também, e o contato que tá aqui embaixo também é do nosso querido Arnubach, do nosso advogado do canal, mas que também é professor e tem o Instituto de Ensino Arnubach, onde ele dá aulas de Direito Trabalhista e Mentoria, beleza? Então tamo junto, vamos falar sobre Pedro Rocha, porque, assim, a torcida do Atlético tava de maneira ansiosa pra que esse Ponta chegasse, até antes da saída do Vitinho. A torcida do Atlético é uma torcida que desconfia muito do Carlos Eduardo e em formação de bastidores, assim. O Atlético, desde o começo da temporada, procurava esse ponto. Mas aí a gente tem que entender também limitações e até onde o Atlético pode chegar. O Atlético consegue trazer o Pedro Rocha fazendo um investimento considerável, fazendo um investimento acima do que era esperado até, e traz um jogador que também era uma oportunidade de mercado, sabe? O Flamengo não fica com o jogador, o Spartak não sabia muito o que fazer. Com o Pedro Rocha surge o Atlético interessado, e, cara, com todo respeito, né? Porque o Spartak não queria contar com o jogador que é um jogador ruim, muito pelo contrário. É um jogador de muita técnica, de muita qualidade. Pode jogar tanto como um segundo atacante, de muita movimentação por dentro. Eu gosto dessa movimentação do Pedro Rocha, mas como já tem o Teran, acho que ele vai jogar por fora, sabe? Acho que vai ser realmente substituto do Vitinho. É um jogador que já tem o encaixe perfeito, sabe? O Atlético, ele vem se sobressaindo nessas questões, porque o encaixe dos jogadores vem sendo feito quase no molde certo. Porque vários jogadores vêm chegando, basicamente todos os reforços da temporada têm encaixe, têm contexto para jogar. Teran, antes a gente estava precisando de um meia por ali, a gente estava improvisando o Licão por dentro. O Marcinho, saiu o Jonathan, chega um lateral construtor para suprir essa necessidade. Antes a gente só tinha o Kelvin, que era um lateral mais agudo. Um atacante diferente das condições do Kaiser, que é o Matheus Babi. Um cara mais forte, um cara de mais musculatura para duelar com as argas adversárias. Apesar do Babi ser magrinho, um cara que tem essa capacidade de afundar a defesa, fazer pivô. E agora o Pedro Rocha ali na ponta esquerda, que chega para ser dono daquele posicionamento ali. Eu acho que o Pedro chega trazendo muita expectativa. pelo menos para mim, cara. Porque eu já acho o lado esquerdo do Atlético o melhor lado do time. Em comparação ao lado direito, acho que a gente é mais efetivo, acho que a gente gera mais situações de gol, acho que a gente se sente melhor criando por ali, até pelos jogadores de base. Sabe? Muita gente vai falar, ah, mas Thiago, o Nicão joga pela direita, joga pela direita, só que a gente tem Christian e Abner atuando pela esquerda. Sabe? Em algum momento a gente pode ter o Fasson por ali, em algum momento a gente tem o Thiago Heleno por ali. Então o lado esquerdo é muito potencializado e ele se entende muito bem. Eles vinham se entendendo muito bem com o Vitinho e a tendência é que continuem se entendendo muito bem com o Pedro Rocha. Vocês já pararam para pensar isso? Talvez o companheiro do Pedro Rocha seja um ponto de exaltação dele, porque ele vai jogar ali do Abner, que é um dos nossos melhores jogadores. Sabe? Então é um ponto a ser levado em consideração. Tenho certeza que Abner e Pedro vão trocar muito ao longo do jogo. Abner e Vitinho já tinham essa característica de ficar trocando muitos passes, eram os jogadores na maioria dos jogos que tinham mais essa interação. Então tenho certeza que o Christian vai se aproximar em muitos momentos, o Abner, sabe? E cara, eu acho que o Pedro Rocha chega naquela questão de jogador bom. O que é um jogador bom? Um jogador que vai chegar para jogar, cara. Um jogador que vai chegar para dar uma resposta, um jogador que vai chegar para realmente tomar posição. Porque muita gente me perguntava sobre o Terence. Ah, Thiago, vai jogar Terence e Jadson? Vai jogar Terence, Jadson e Nicão? Cara, a questão não é quem com onde o Terence vai entrar, é quem vai jogar do lado do Terence, sabe? E a mesma coisa com o Pedro Rocha. Não é, ah, o Pedro Rocha vai jogar de novo, o Pedro Rocha vai jogar. Quem for jogar do lado do Pedro Rocha está sendo beneficiado por ser um jogador muito bom, sabe? Um jogador que aonde passou mostrou que tem qualidade. Muita gente pode criar uma grande dúvida em relação às atuações dele no Cruzeiro ou no Flamengo, mas no Flamengo ali a gente ainda vai falar da questão médica, mas no Cruzeiro foi um jogador que foi o protagonista dos melhores momentos do Cruzeiro na temporada. Uma temporada que acabou em rebaixamento, mas quando a gente ainda via o Cruzeiro competitivo, quando a gente ainda via o Cruzeiro como o clube que sempre foi, tinha ali o Pedro Rocha como um dos seus principais expoentes. Então, não acho que é um jogador artilheiro, é um jogador de muita técnica, não é um jogador tão veloz, mas é um jogador de uma explosão muito boa, jogador de uma batida de média distância interessante também. Se vocês quiserem pegar, acho que foi a oitava de final de Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, ele tem um golaço absurdo, sabe? Um golaço absurdo, absurdo, absurdo. Então, é um ponto a ser levado em consideração. E, cara, é um jogador assim que vai testar também nosso time, nossa possibilidade de encaixar bem o jogador, mas nosso CT também, né? É um jogador que eu acho que o grande ponto de interrogação em relação ao Pedro Rocha é a constância que ele vai ter de atuações por questão de saúde, cara. Pedro é um jogador que tem uma sequência de lesões muito considerável. A ida para a Rússia agravou um pouquinho sua situação médica. Agora, vamos ver como o Atlético vai conseguir lidar e manter o Pedro Rocha saudável. Porque, se conseguir manter o Pedro Rocha de maneira saudável, cara, a gente eleva muito o nosso patamar em relação ao nosso sistema ofensivo. acredito que o Atlético tenha possibilidade de criar um contexto muito favorável pensando em interações entre esses principais jogadores, entre Terence, entre Nicão, entre Pedro Rocha. Até mesmo o Kaiser é um jogador que tem muito a ganhar. A linha de três atrás do atacante talvez seja a melhor linha de três do Atlético nesses últimos tempos. Acho que o Pedro Rocha informa melhor que o Rony, por exemplo. Sabe? Acho que o Pedro Rocha é muito bom jogador, cara. O Pedro Rocha tem muitas ferramentas, assim. É o cara do improviso, é o cara do drible fácil. Isso não significa nada que ele vai chegar aqui e vai render. Mas eu aposto muito minhas fichas. Acho que o Atlético acerta muito na contratação. E fazendo um resumão do Atlético no mercado, é o time que busca um entendimento legal de... Cara, vamos nos reforçar. Não vamos contratar. Vamos nos reforçar. Terence é reforço. Babi é reforço. Marcinho é reforço. Pedro Rocha é reforço. O Nico Hernandes que vai um pouquinho de lado. O Daniel Cruz e o Gabriel Pereira que são jogadores para o futuro. Mas os jogadores que chegam para jogar são os jogadores que o Atlético faz o que a gente já vem falando aqui há muito, muito, muito tempo. E que o Autor reforçou ontem na coletiva. É chegar para jogar. Não é contratar por contratar. Então, empolgado com a chegada do Pedro Rocha. Acho que o Atlético age bem no mercado em relação a um substituto do Vitinho. Fazendo um resumão das características. Muita capacidade de diálogo. Técnica muito boa. Capaz de achar espaços quando vem para dentro. Tem uma facilidade de trabalhar por dentro em pequenos espaços. Algo que nem o Vitinho e nem o Carlos Eduardo tem. Então, em algum momento, a gente pode ver o Pedro Rocha com um verdadeiro meia. E é um jogador que dá mais nome para o grupo do Atlético. Sei que a torcida do Atlético, em alguns momentos, sente falta de um elenco com nomes mais impactantes. Eu acho que o Pedro Rocha é um nome impactante. A gente volta a ter um quarteto ofensivo bem pesado, bem poderoso. E falando do time do Atlético, titular de Santos, Marcinho, Thiago, Pedro, Abner, por enquanto Richard, Christian, ou Cittadini, Christian, Terens, Nicão, Pedro Rocha e Kaiser, a gente pode duvidar do elenco. Mas o time titular caminha para ser um time titular muito capaz de criar criador de cabeça para quem for enfrentar.